Eu sou perigo, é bom parar, com esse jeito, me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que tenho Eu sou perigo, não me importar, não vai ser hora, me acompanhar Estou guardando o que digo, tenho medo, medo, perigo, trabalho, queimar, vida, quente Eu sou perigo, é bom parar, com quem agora, com o desculpado Não é preciso, em avião, eu vou me mexer, aqui no santo Eu sou perigo, eu vou lhe dizer, como pesco, pra te perder Garota que me rodar do meu lado, a cabeça todo o mesmo abraçado Minha cara que bate na frente, eu sou perigo, eu sou perigo É bom parar, com quem agora, com o desculpado Eu disse, na pista que eu vi, é bom parar, com o desculpado Eu vou me envolver, eu posso apagar Eu pego uma garota, me canto uma função Ela me rodeja, com implantação Quando ele sai faísca, voa toda a grita E o fogo pode chegar Nem bombeira pode apagar Eu vejo o que ele quer lá, sim Nem bombeira pode apagar A luta tem o fogo feliz Se ele sentiando, tem bombeira feliz E o fogo pode chegar 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 Eu sou perigo, eu vou lhe dizer, como pesco, pra te perder Eu vou me envolver, eu vou lhe dizer, como pesco, pra te perder Eu sou perigo, eu vou lhe dizer, como pesco, pra te perder Eu vou me envolver, eu vou lhe dizer, como pesco, pra te perder Eu vou fazer você ficar louco Louco, louco, louco Louco, louco, louco Louco, louco, louco Louco, louco, louco Ricardo Pescara na vitória Fone eléticas no sapo do Que a gente vai falar Que a gente já vai falar Que a gente vai falar Que a gente vai falar Que a gente já vai falar Se você pensar Que vai fazer de mim Que faz com todo mundo Que te ama Acho que vou saber Que está ficando lindo Vai ter de mudar Você tem a vida inteira pra viver Saber o que é Morrer o que é ruim É a pena pensar Que essa é escolher Faz de sufrir Você não sabe Nenhum cantor Vou saber Quando a gente A gente vai falar Ver Não vai ser bem Que mais nada Nada Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser diferente Você vai aprender a ser diferente Seu amor não vai Nada Nada Out Não vai ser diferente Eu開i Pois não Eu sei É a pena Vem lá em você Se assim não é novo Eu quero ser novo Vem lá em sua roupa A gente acende e sente só É dançar, ser, ser, ser Na aula certa, a aula de novo A gente vai combinar É dançar, ser, ser, ser Na aula certa, a aula certa É dançar, ser, 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 ser Na aula certa, a aula certa Vem lá em sua roupa Vem lá em seu gitu En later you go Vem lá em sua roupa Engas ** Vem lá em sua roupa Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é isso?